E aí desenvolvedor, seja muito bem-vindo, eu sou o Thiago e no episódio de hoje eu vou mostrar pra você como é que você manipula o teclado do Android, né, programaticamente falando, ou seja, como é que você gerencia pra você esconder e começar a exibir ele novamente, né. Imagine a segunda situação, você tem, né, um aplicativo como por exemplo o próprio Itaú que você utiliza e você tem um formulário, né, um campo de formulário pra preencher a agência e a conta. Então determinadas situações como por exemplo o próprio Itaú que tem 4 dígitos, né, na conta no momento que eu tô gravando esse vídeo, então se eu quiser digitar por exemplo 4 dígitos e esconder, tá, eu vou conseguir fazer isso, é, esconder esse cara aqui conforme a gente for digitando o nosso teclado, né, então a gente vai conseguir manipular isso aqui programaticamente falando, tá. Se você não ativar essa opção, né, o teclado ele não vai esconder, então em determinados apps é necessário ter esse gerenciamento do kit, né, do teclado pra você manipular ele no seu código e realmente aparecer e esconder quando você quiser. Por exemplo, eu desabilitei agora e aí eu posso digitar 4 dígitos e ele acaba que não esconde, né, assim que eu digito o quarto dígito, tá. Isso aqui é um exemplo genérico só pra gente conseguir brincar e manipular aí com a unidade do teclado do Android. Então vamos lá, primeira coisa que a gente precisa fazer pra que isso aqui funcione, tá. Primeira coisa eu vou validar, né, eu tenho um evento que escuta inputs, né, no campo de texto, eu vou partir do princípio que você sabe escutar eventos de touch, do edit text, mas se você não souber também é só implementar o addTextChangedListener, tá, e aqui eu vou conseguir escutar toda vez que entrar um novo registro no meu editor de texto. Então, primeira coisa eu vou verificar se a quantidade de dígitos que entrou, né, no caso o length, for igual a 4. Se for, eu vou chamar um método, vou criar um método chamado de CloseKeyboard, que vai ser um método responsável por fechar efetivamente o teclado que eu quiser, tá. Então eu vou criar esse método privado aqui na minha atividade principal, e pra eu conseguir gerenciar todos esses eventos de touch aí do teclado, primeira coisa eu preciso identificar qual que é o focus atual e qual o edit text, tá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar numa variável local chamada de view, o currentFocus, tá. Essa variável vai fornecer pra mim a view que tá sendo focada, como por exemplo o próprio edit text, né, quando ele tiver habilitado o teclado. E agora eu vou verificar, né, se eu conseguir realmente enviar algum teclado focado, né, eu vou usar o let aqui pra conseguir descompactar o cara que tá aqui dentro. E aí eu vou pegar uma variável, vou chamar de IMM. Por que IMM, Thiago? É InputMethodManager, né. Ou seja, vai ser um gerenciador de inputs que a gente tem, né. No caso é o próprio teclado. Então eu vou dar um getSystemServices, tá. Com o getSystemServices eu posso conseguir buscar qualquer serviço do Android, seja GPS, seja câmera. Então eu vou estar utilizando aqui pro recurso de input. Como que eu faço isso? Usando o context.inputMethodServices, tá. E aí eu vou precisar fazer um casting pro inputMethodServices. E aí eu tenho disponível pra mim esse input aqui pra mim brincar com ele. Então como é que eu faço pra ele esconder? Agora que ele já sabe qual que é o focus do editText, eu vou dar um IMM.hideSoftInputFromWindow. Então eu vou passar pra ele qual que é a janela que ele tem que esconder. Como ele sabe que tá focado o editText corrente, eu vou dar um it.windowToken pra eu pegar a referência, né, dessa janela. E flags eu não vou passar nada porque eu não vou gerenciar esse recurso aqui por hora. Fazendo isso, assim que eu tiver cinco dígitos, eu vou executar, vai chamar esse método CloseKeyboard e automaticamente ele vai esconder esse teclado, tá. Talvez o seu app precisa fazer isso, talvez não, mas se você realmente precisar gerenciar o fechamento de um teclado, é assim que você vai fazer utilizando o inputMethodManager, tá. Então eu vou colocar uma agência aqui, quando eu apertar o quarto dígito, ele vai chamar programaticamente e esconder o meu teclado, tá bom. Então essa é a dica de hoje, se você gostou, clique no gostei. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal pra você ser notificado quando eu postar mais vídeos, mais tutoriais sobre desenvolvimento Android. E se você puder compartilhar esse vídeo com seus amigos, eu agradeço. Isso vai ajudar bastante o canal aqui por aqui, pra eu continuar publicando mais conteúdo e mais vídeos sobre desenvolvimento Android, tá bom. Vou ficando por aqui e te vejo no próximo episódio.